A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal, eu sou o Japeta. Hoje eu estou fazendo aqui um vídeo bem rápido aqui, só para falar para vocês aqui um comunicado aqui do Wootering Waves, que será lançado, como vocês já sabem, semana que vem, está bem perto já, no dia 22 de maio, vai ser lançado dia 23 na China e para a gente vai ser no dia 22, eles moram mais para frente lá. E eles anunciaram aqui que vai ter uma live, tipo aquelas lives do Genshin antecipado, tipo live da 4.7 e tal, vai ser, vai ter a live da 1.0, aqui ó, Wootering Waves Review Livestream. Acredito que vai ser uma live legal, que vai ter, vai mostrar bastante coisas novas e falar coisas que a gente não sabe ainda, mostrar coisas que a gente não sabe ainda, novidades. E essa live está marcada para domingo agora, tá gente? Dia 19, aqui, e ela vai ser às 10h30, tá? 10h30, horário de Brasília. Inclusive, eu estarei em live exatamente nesse horário, provavelmente eu vou fazer uma análise criminosa antes aqui, e aí eu pretendo terminar a análise antes das 10h30. Essa é a minha meta. Eu quero terminar a análise criminosa antes das 10h30, para a gente poder ir lá ver a live da 1.0 do Wootering Waves. Então vamos ver se a gente vai conseguir. E aí eu espero vocês, aqui na twitch.tv, para assistir tanto a análise criminosa do Genshin, quanto aqui a primeira live, né, da 1.0 aqui do Wootering Waves, né, que vai ser aí às 10h30 do dia 19. Beleza? Aí dia 22, será o lançamento do WW. Não tenho, eu não vi o horário oficial ainda, tá gente? Mas, provavelmente eles podem ser que eles falem, aí que nessa live aqui da 1.0, mas assim, se for lançado meia-noite do dia 23 na China, seria um horário possível, aí no caso seria, aqui em Brasília, aqui no Brasil, seria 1h da tarde, tá? Então, bom, se for esse horário é muito bom, né, é um horário ótimo, eu acho. E aí dá para, né, um lançamento de tarde aí, dá para a gente jogar bastante aí no primeiro dia. Certo, galera? Então, ó, o vídeo bem rapidinho, só para mostrar para vocês aí essas datas, tá? Para vocês ficarem ligados. Lembrando que eu já fiz aí uns vídeos, né, mostrando do web-evento, né, do Wootering Waves, para você pegar seu primeiro eco 5 estrelas. Isso aqui, inclusive, eu nem falei disso, né, a gente tem o negócio de pré-registro e alcançou a premiação máxima aqui do Tenen Waves, que dá aqui para todo mundo, quando a gente entrar no jogo, a gente vai ganhar aqui 200 gemas e também vai ganhar 20 tiros. Então, para quem for fazer error, né, vai ser melhor, porque a gente já vai ganhar aqui 21 tiros aqui de graça, não sei em qual level, tá? Não sei se é no... acho que deve ser assim que libera aqui o e-mail, se pá, não sei se é level 5, alguma coisa assim. Eu ouvi falar que o... que o... que o error ia demorar cerca de meia hora. Enfim, faça um web-evento lá, pega o link, vê lá o meu vídeo explicando o web-evento para vocês ganharem gemas e também ganhar o eco 5 estrelas, se você começar com o pé direito. Beleza, galera? Então, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like se você gostou, então, até a próxima, valeu e... Fui! Parou!